Aumentou em mais de 200% o número de casos de dengue registrados aqui no país nos quatro primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período de 2014. Mas em comparação a 2013, houve uma redução no número de incidência da doença. De acordo com o balanço divulgado nesta segunda-feira, até o último dia 18 foram mais de 745 mil casos de dengue no país. Um aumento de 234% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas em relação a 2013, houve uma redução de 48% no número de casos da doença. Em 2015, a região sudeste teve maior incidência, quase 500 mil casos, seguida pelas regiões nordeste e centro-oeste. As regiões sul e norte tiveram os menores números. Nós repassamos ao longo de 2014, 1 bilhão e 200 milhões de reais as prefeituras e os estados para as ações de vigilância em saúde. Em dezembro, aumentamos em 150 milhões uma verba específica para todos os estados e municípios. Então, nós precisamos aprender cada vez mais como mobilizar as sociedades e como entender que, no caso da dengue, enquanto nós não tivermos vacina, nós não podemos, porque tivemos um ano com resultados excepcionalmente bons, desarmar as nossas ações de prevenção. Como não existe vacina para a doença, a orientação é continuar tomando medidas para eliminar a água parada, o principal criadouro do mosquito transmissor da dengue. A resolução desses problemas, por não ter uma vacina e por envolver uma série de variáveis, como, por exemplo, a participação da população e ações externas ao setor de saúde, faz com que tenhamos sempre um risco de ter transmissão de dengue e, em algumas circunstâncias, ter epidemia pela doença. Então, é fundamental a continuidade e a manutenção dessas medidas de prevenção pela população e também pelas autoridades dos governos para a resolução de questões como, por exemplo, coleta de lixo, abastecimento de água.